Hum, e aí, você abriria um negócio? Faria alguma coisa financeira com alguém que dá calote? Pois é, Bolsonaro quer acabar com o real e fazer uma moeda com a Argentina. Fala galera, tem muito economista, muita gente que tem dinheiro no Brasil com um frio na espinha. É que o nosso presidente Jair Bolsonaro foi fazer uma visita a Maurício Macri, presidente da Argentina, e saiu com uma ideia bem interessante. Bolsonaro falou que está sonhando em uma moeda única, isso mesmo, uma moeda única entre Brasil e Argentina. Seria o fim do real, mas, segundo Bolsonaro, é uma boa ideia porque veio de quem? 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 Paulo Guedes, isso mesmo. O Banco Central brasileiro tratou de divulgar, soltou logo uma nota, disse que não tem projetos, nem estudo, nem interesse integrar o real ao peso. Todo mundo sabe que, vira e mexe, a Argentina tem problemas econômicos. Já deu calote no FMI, já ficou sem pagar suas contas e está numa situação, se o Brasil está numa crise, a situação da Argentina é bem, 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 bem pior que a nossa. E aí? Mas eu vou levar a ideia para você. Se você vai abrir um negócio, vai começar um projeto, você abriria com alguém que tem fama de caloteiro, de não pagar bem as contas, e de não ter as contas equilibradas, porque se as nossas contas estão ruins, dos los hermanos argentinos, as coisas não estão boas. E aí? Bolsonaro está dando um chute para o gol, um golaço ou não? Seria só jogada de marketing para ajudar o amigo Macri na eleição da Argentina? Curte, comenta, compartilha que essa está dando o que falar. Blog social. Tchau, tchau.